Música Sessão da Corte Especial marca o encerramento do ano judiciário de 2023 no Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, fez um balanço do desempenho do STJ em relação ao número de processos recebidos e julgados durante o ano de 2023. Ao todo, até o dia 18 de dezembro, o STJ recebeu quase 458 mil processos, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano passado. Foram julgados 426.500 processos. Atualmente, mais de 318 mil processos estão em tramitação nas diversas unidades da Corte. Em relação ao cumprimento de metas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, Em três categorias, o STJ alcançou o destaque. São elas a meta 10, que trata de ações ambientais, a meta 9, sobre inovação, e apenas um processo está pendente de julgamento para alcançar a meta 11, que se refere à subtração internacional de crianças. Para a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a demanda na Corte segue crescente e, na mesma medida, impõe desafios para que o STJ responda à altura. E isso demonstra e reafirma a necessidade que o STJ tem de regular a Emenda Constitucional 125, de 2022, que instituiu a arguição de relevância da questão federal para a admissão do recurso especial. Mas, sem efetivamente vencermos a regulamentação no nosso filtro, creio eu, não conseguiremos reduzir o nosso acervo na medida em que necessitamos. estejam certos de que nós continuaremos a buscar outras soluções inovadoras que vamos encontrar a fim de que no ano de 2024 o tribunal siga oferecendo um serviço público de qualidade e eficiência para todos os jurisdicionados. Com o início do recesso forense, os prazos processuais ficarão suspensos no STJ a partir do dia 20 de dezembro e voltam a fluir em 1º de fevereiro de 2024.